Chão de harmonia, vai tocar! Nessa vida, irmão, é nascer e renascer todos os dias. É na luta, na labuta desde a chegada, tá ligado? Nada melhor do que saborear nossa conquista suave. Segue firme, de cabeça erguida, pois o maior de todos lhe sustenta. Ele te escolheu, assim como seu povo. Coisa linda tá isso aqui, gente! Alô, alô, Doiana! Alô, meu Pernambuco! Quem tá feliz, bota a mão pra cima! Balança agora! Vamos embora! Chão de harmonia Goiana, a turma aqui, na praia, carne de vaca, que massa tá aqui com vocês! Aqui tá bom demais! Que alegria tá aqui, gente! Vou pedir pra todo mundo que tá aqui, coloca só a mão direita pra cima, por favor! A mão direita pra cima e comigo faz assim, ó! Por favor, por favor! Pra frente, pra trás! Pra frente, pra trás! Pra frente, pra trás! Pra frente, assim! Opa! Pra frente, pra trás! Pra frente, pra trás! Aí a gente vai fazer um coral grandão agora, pode ser? E é rua, é gueto! É rua! E é todo mundo! É rua! Boca acendeu! É isso! O certinho de Goiana! A gente vai mudar agora, as duas! As duas mãozinhas pra cima! Êêêêêê! Prepara pra subir! As duas mãozinhas pra cima! Goiana! Prepara pra subir! As duas mãozinhas pra cima! No três! Todo mundo sai do chão! Um! Ô, Porto, grave pra estar aqui! Hoje a gente não tem hora! Ô, vamo! Ô, bora! Ô, vamo! Eu pra que deixar pra amanhã, se as do dia é agora! Ô, vamo! Ô, vamo! Ô, bora do grave pra toda hora, que hoje a gente não tem hora! Ô, vamo! Ô, vamo! Pra que deixar pra amanhã? Ô, vamo! São somente duas opções! Ô, vamo! Pode chegar 2024! O carnaval! O carnaval, então! São os sorrisos! Desculpados com essa cara! Ô, vamo! Vou tebrar esses abertos! Se é pra viver, vambora lá! Cada segundo a apreciar! Então pra quê? Deixa passar, deixa passar! Deixa passar, esse é o momento de extravasar! É rua, é dedo, é laranja! É rua, é dedo, é laranja! É rua, é dedo, é norma! Se é pra viver, vamo! 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 Vamos embora! Vamo! Se é pra viver, vamo! Vamo! Ou mal-tem-se de obra, é tua É, ganhou, é o queressing é? You're a the way Em mod 1 do grafo e pra ora Que hoje chama e قال É bora, é bora, é bora É bora, é bora O que amanhece, a família é 평 É bora, é bora Em mod 2 grafo e pra ora Que hoje é verde como o dengou É bora, é bora Vambora, vambora, vambora Quem deixa pra amanhã se a folia é a dor Vambora, vambora, vambora A mãozinha pra cima, na palminha da mão A mãozinha pra cima, na palma da mão Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Digue retinha, vai Vambora, vambora O que quer deixar pra amanhã se a folia é a dor Vambora, vambora E manta, vambora, vambora Que ouça, vambora A mãozinha pra cima, na palma da mão Vambora, vambora Vambora, vambora Quem gostou do nosso encontro, bota a mão pra cima, bate palma e faz barulho Jandia, Jandia Respeite quem pôde chegar onde a gente é Respeite quem pôde chegar onde a gente é Por que tá me olhando assim com essa marrinha? Respeite essa galera aqui na capelinha Você tá com amnésia, é, eu vou te lembrar Sou eu que mando pra você olhar Respeite a minha história, sou velho, é meu, não se lembra porque Eu sou do tempo do que vem, 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 vem Pá, 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 pá Ah, 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 que caralho Eu sou do tempo de voo chegar onde a gente é Minha viola chorou e o carro acordeu A percussão subindo e o harmonia é seu Respeite quem pôde chegar onde a gente é Por que tá me olhando assim com essa barriga? Respeite essa galera, é da cabelinha Você tá com amnésia, é, eu vou te lembrar Respeite a minha história, é da cabelinha Você tá com amnésia, é da cabelinha Você tá com amnésia, é, eu vou te lembrar Você tá com amnésia, é, eu vou te lembrar Pode parar, pode parar Por que? E a viola chorou O gêmeo, a perdoção suigou E o amor e assim só é Respeite que pode chegar, o que a gente chegou Amar, eu não consigo mais viver assim Respeite que pode chegar, o que a gente chegou Respeite que pode chegar, o que a gente chegou É isso mesmo Depois dessa música, o que essa música diz Senhoras e senhores, Pernambuco, Goiana Praia de carne de vaca Eu quero pedir uma salva de palmas Pra maior e melhor banda de pagode Do planeta Bate palma pra orquestra do pagode da Bahia Por favor, Pernambuco E é exatamente por isso Que eles vão guruvar E a gente vai tudo balançar No meu comando Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que vocês já estão balançando tudo Ô Tom Não é pra quebrar não, negão É só pra galera sair do chão Na moral, vem aqui na frente Senhoras e senhores Hoje é aniversário do Tom Carvalho Bota a mão pra cima Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Quando eu contar A gente vai sair do chão pro Tom Atenção, atenção, Goiana Um, dois Sai do chão pro Tom Ele meteu dança, sacana A gente vai sair do chão pro Tom Carvalho Fazendo 60, 68 anos Eles ainda sabem, velho Parabéns, viu? Deus te abençoe muito E é por isso mesmo Que a gente vai comemorar Vamos todo mundo virar pra praia agora Vamos, a praia tá lá, né? Sim E vira todo mundo pro mar Vira todo mundo pro mar Volta todo mundo pro mar Todo mundo virado pro mar Vira todo mundo pro mar Faz de conta que a gente tá no trio elétrico No carnaval de Salvador, Bahia No porto da Barra Porto da Barra, carne de vaca Vira todo mundo pra lá Vira todo mundo pra lá Vira todo mundo pra lá Todo mundo virado Aponta todo mundo pro mar Aponta a mãozinha pro mar Com três, todo mundo vai pra frente com a gente Um, dois, um, dois, três, bora Vira todo mundo pro mar 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 Aí, pra não desarrumar o negócio A gente vai voltar A gente vai fazer o sentido ao contrário agora Por favor Vira todo mundo pro mar Agora o contrário Eu disse, vira todo mundo pra lá Todo mundo virado pra lá Vira todo mundo pro mar Olha o trio tá virado pra lá O trio vai de ré, hein Aponta a mãozinha pra lá também No três, todo mundo vai pra lá Um, dois, chora, becal, fum, fome Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Debre, 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 debre manteira, bagaceira Agora é pra gente agradecer Porque hoje ainda é dia 7 de janeiro, o ano só tá começando Já é 7, né? Deu meia noite, aniversário do Tom Sete dias, só sete dias de 2024 Então a gente tem muito a agradecer Por favor, que esse ano seja um ano lindo, maravilhoso, próspero Cheio de energia, bota a mão pro céu aí, Goiana Aponta a mãozinha pro céu, todo mundo Chacoalha a mão no céu pra agradecer Pra agradecer, no três Todo mundo sai do chão Um, dois, sai do chão, Goiana O nome dessa música é Playlist do Xandão E quem gostou, bota a mão pra cima, bate palma e faz parir Ela pediu o pagode, papai Eu começo e vocês continuam Essa menina Boca se fez O certinho Até dentro de casa Cantem comigo Isso porque Eu sou na Bahia negra Isso porque Suiqueira da harmonia negra Isso porque Eu leio lá da capela e vou vender A paradinha, a dia, a dia E eu quero ver Você me acompanhar Ou vai fazer Tudo que eu mandar de garrinho Quero ver Você me acompanhar Ou vai fazer Tudo que eu mandar Isso porque Eu sou na Bahia negra Isso porque Suiqueira da harmonia, meu irmão Isso porque Eu não como nada E toco qualquer parada Agora Agora Eu vou lá na frente Uma caixa que eu não comece a matar Goiânia! Agora pode, eu vou lá na frente, no agachadinho começa a montar Vem na paradinha Vem na paradinha Vem na paradinha Vem na paradinha Me dá licença, que agora eu vou passar o balanço do algoritmo, eu vou me acabar Se o clima esquentando hoje o sangue vai ferver Essa é a minha banda da mamita pra vocês, cheguei mais, fique bem, não sei, tá maneiro Deixa de papo furado, fala logo, meu parceiro Eu vou me perguntar, você responde, fala aí Amor, eu quero você me acompanhar, eu vou fazer Tudo que eu mandei de cair Quero ver, você me acompanhar, eu vou fazer Ah, canta comigo Isso porque eu sou da Bahia Isso porque eu sou da Bahia Isso porque eu não como nada E não como qualquer parada Agora pode, eu vou lá na frente, no agachadinho começa a montar Vai Vamos descer, desce e desce Agora pode, eu vou lá na frente, no agachadinho começa a montar Vai Dinha, 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 dinha Essa é fresquinha pra mamar de carro Chegou batendo lá no paredão Essa daqui é pra lembrar Nossa harmonia, essa playlist É chão de pagodão É a chora legal Para passar Quebra, começa no tremo Fioleira, bagaceira Pra fazer você quebrar Quebra, começa no tremo Fioleira, bagaceira Pra fazer você quebrar O swing e te pega Você sabe que pega E aí você quebra E aí você quebra E aí você quebra Você sabe que pega E aí você quebra E aí, e aí Deixa a mãozinha pra cima Por favor É hora, é hora, é hora Fioleira, joga legal Vai Fioleira, bagaceira Pra fazer você quebrar Sim Fioleira, bagaceira Fioleira, bagaceira Joga legal Abraça o amigo Fioleira, bagaceira Abraça o amigo Fioleira, bagaceira O swing e te pega E aí você quebra Bota a mão pra cima Bate palma e faz barulho Boca se fez O certinho de Goiana Essa novinha Enraibadas Enraibadas Danadas Elas chegando na cena São todas poderosas Viciadas em problemas Tão iludindo a cidade Elas não são brincadeiras Todas carinhas de bebê Mas faz com babacaceira Ontem que digo Aqui é chuvinha Mas não se unis não Elas são todas delicadas Mas é só o barco Vai beber E não acham que ela Que tá no covado Macejano Macejano Joga legal Basta Macejano Giladinho Cora sozinho Manda beijinho Da do nacional Macejano Macejano É legal Macejano Giladinho Cora sozinho Manda beijinho Da de Cira Bebo Macejano 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 Giladinho Cora sozinho Raibadas Danadas Elas chegando na cena São todas poderosas Viciadas em problema Tão iludindo a cidade Elas não são brincadeiras Todas carinhas de bebê Mas faz toda bagaceira O trigo de guarda-chuvinha Mas não se engane não Elas são todas delicadas Mas adoram o barrigão Aí bebê É o chão dela que tá no comando Mas você joga, amiga Vai Vai De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho Pra quem tá filmando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho Pra quem tá filmando Acertando, acertando, acertando De ladinho, coraçãozinho Coraçãozinho Pra quem tá filmando Que que é isso, hein? E aí, bebê É a garganta que tá no comando Mas cê joga legal Bora, 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 bora Acertando, de ladinho Coraçãozinho, manda beijinho Na quinta filmando Acertando, acertando, acertando Acertando, de ladinho Coraçãozinho, manda beijinho Pra quem tá filmando Acertando, acertando Joga legal, de ladinho Coraçãozinho, manda beijinho Pra quem tá filmando Acertando, acertando Acertando, de ladinho Coraçãozinho, manda beijinho Pra quem tá filmando Rapaz Peraí, peraí, peraí Eu não cheguei nem no banheiro Peraí, pô Eu gosto dessa versão Atual, 2023 Mas cê é pra fazer Vamos fazer original, né? Na moral Na moral Mandei meu cavar já Você acertar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Esse som que provoca Aquele pio Vem pra Pernambuco O show vai começar Você acertar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Esse som que provoca Olha a mãozinha, hein? Eu vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Eu vou pedir pra essa galera De Pernambuco mandar Eu vou cantar o samba pra você dançar O show vai começar Você acertou Eu vou cantar o samba pra você dançar Eu vou cantar o samba pra você dançar Eu vou cantar o samba pra você dançar E a galera do mar se louco Vê essa poeira subir Não saio do rombaço Mais uma vez eu quero ouvir Se você acertar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Esse som que provoca Aquele pio Eu pegue o camaco O show vai começar Você acertar o desafio Você acertar o samba pra você dançar Esse som que provoca Repiro Eu pegue o camaco Eu vou cantar o samba pra você dançar Eu vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Vou pedir pra essa galera de Goiânia Responder meu carro Tira! Chora 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 Bora Vai A galera do mar se louco Fez a poeira subir Não saiu do compasso Mais uma vez eu quero ouvir A galera do mar se louco Bora Agora Vem, cara Vem, cara Sim, bora Sim, bora Sim, bora Eu gosto disso Olha o fã-clube de Recife aí, hein Bora Só pra gente bagunçar Dê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Você tá aliviando pra todo mundo, né? Um certinho de Goiânia Diz caralho Ó Eu vou chamar Fábio Cabeça Só pra gente fazer Fábio Cabeça Cabeça, Fábio, representando toda a equipe Mas não venha quebrando tudo não Vamos fazer Vamos fazer a nossa meia lua Só na palma da mão, vem aqui Bessa Vocês não fazem nada ainda É só É o balé dos homens Fica aqui Fica perto de mim aqui, Fábio A gente vai bater na palma da mão Só pra o Tom Que tá fazendo aniversário hoje Na palma, na palma, na palma Na palma, na palma Cabeça 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 Vocês cantam Cabeça 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 Chamanene, chamanene, chamanene Eu quero te botar no colo de vaso e garim, te dar café Toma-te, aonde adora, vem pra ser seu nome e você, minha mulher Deixa eu te amar, neném, te amar, neném, te amar, neném, te amar, neném Você é tudo o que eu preciso, amor da minha vida, não posso faltar Beleza, estela, mas vida que existe não muda e bateu pra te dar Deixa eu te amar, neném, te amar, neném Agora a galera diz o nome do bloco bem forte aí Daquele jeito, e é pra saber, deixa ver se eu te chamar desse jeito Daquele jeito, eu te pego, te amar, te mostro, que eu sou do grupo Daquele jeito, daria o respeito, meu amigo, que eu quero dar Daquele jeito, alô Pernambuco, eu nasci pra te amar Daquele jeito, e é pra saber, deixa ver se eu te chamar desse jeito Daquele jeito, eu te pego, te amar, se eu te chamar desse jeito Daquele jeito, daria o respeito, meu amigo, é amor, que eu quero dar Daquele jeito, o mundo inteiro já ganhou assim Eu quero te botar no mundo, de quando enganiu Eu te daria a sua vida, eu te amo, te amo, te amo, te amo, me dança, se eu não tenho você, minha mulher Deixa eu te amar, neném, te amar, neném, te amar, neném, te amar, neném Você é tudo que eu preciso, é amor da minha vida, não pode faltar Minha estrela mais linda que existe no mundo e guarde pra te dar Deixa eu te amar, neném, te amar, neném, quem sabe canta daquele jeito Daquele jeito, meu amigo, é pra saber, deixa ver se eu te chamar desse jeito Daquele jeito, eu te pego, te amar, se mostro, que eu sou do dedo Daquele jeito, daria o respeito, meu amigo, é amor, que eu quero dar Daquele jeito, o mundo inteiro já ganhou nosso e pra te amar Daquele jeito, meu amigo, é meu amigo, é meu amigo Daquele jeito, te pego, te amar, se mostro, que eu sou do dedo Daquele jeito, a gente fez ver se eu te chamar Daquele jeito, o mundo inteiro já ganhou Pra agradecer aqui a Prefeitura de Goiana Esse é o Feste Verão Goiana, aqui na Praia Carne de Vaca Agradecer ao Prefeito Eduardo Honório Ao Secretário de Turismo Roberto Pereira A Star Produções É um Xandão na Voz É quem sou merda, tá comigo, por favor Ela sabe quem é o Leroy é Que sai quem não sabe, né Duvido quem não sabe, não Vou falar a verdade que eu fiz com gente Isso que te diz Tu vai melhorar Meus tempos de crise Do teu lado, eu tô cheio Meu cachê tá valendo, sim Investindo meus bens Empilhando Eu me sinto tão bem Bonito e gostoso Eu tô rico também É favela no top E quem falou que eu não ia chegar Quem falou que eu não ia vencer Ainda bem, não parei de sonhar Palmas do céu, só tenho a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora Vai me ver fazendo rir A beríba acelera na pista Se tenta pegar a minha cana Vai ouvir pra lá Quando ela dá de diamante Ela sabe que eu não sou qualquer Que eu não sou mais um Eu vou gravar um vídeo É toda uma X1 É toda uma X1 Eu vou gravar um vídeo Fazendo um Eu vou ganhar as notas de sangue É melhor que o homem O que durou é no milagre Eu vou gostar de hoje Se eu gasto demais O dinheiro só vou te pegar Se eu for tatuando demais Mas quando eu tava Eu vou gravar um tempo difícil Se eu fiz quase Sempre pra cara Mas nunca fiz parte do crime Eu tô parado na Blitz Bora, vamos, a gente, um antivite Eu tô parado na Blitz Se eu for tatuando demais Chega vagabundo Respeitado Sempre pro meu Que é 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 meu Ciência trau mais Vie naphy понимаю Que é meu E meu Que é meu Que é gravabundo Já vai ficar Tema That Namun Não Basket Eu tô Eu tô Eu Não sou Queria só ouvir vocês, pode ser? Por favor Ih, ela sabe que é um little rap Fala a verdade que eu fiz com o gentil Isso que te fez cá Meus tempos de crise Meu cachê tá valendo sim Investi dos meus bens Me sinto tão bem Tô rico também É favela no todo Boca C3, o certinho de Goiânia E ela chegou Parando tudo, ela é sensação E já mandou Fomentar o sol do meu jogadão Marquinha de fita na bala é molência É bola gostoso É malandra, malandra Opa! Dota o bumbum pra jogar Dota o bumbum pra jogar Agora a gruta que mandou Joga o bumbum que menina espuleta Vai! Vem da bala, quinta o ré Bumbum que no saco Vem da bala, quinta o ré Bumbum que menina espuleta Vem da bala, quinta o ré Tá animada isso aí, hein? Tá animada Vem da bala, quinta Dá um reboladão que não sai da cabeça E vem da bala que tá Desse jeito Goiânia Pé no bubô E ela chegou Tô parando tudo, ela é sensação E já mandou Aumentando o som da jogadão Marquinha de fita Tá bom na evolência Rebola gostoso Balandra, balandra Bota o bubô pra não dar Vai Bota o bubô pra jogar Agora a grita que mandou Ela joga o bubô que menina esculeta Vem da bala que tá Leva o bubô que não sai da cabeça Vem da bala que tá Joga o bubô que menina esculeta Vem da bala que tá O reboladão Prepara pra adecer Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Deu parando o estreme de cita Tata, tá, tá Descendo Tata, tá, tá Descendo Tata, tá Tata, tá Tata, tá Tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Bota o bubô pra não dar Vai! Senhoras e senhores, uma salva de palmas pra esse balé na moral Bate muitas palmas pra esse balé na moral Eu acho que vai ter que rolar um solo agora Ô Letícia, é primeiro você, Letícia, por favor Pernambuco, Letícia, vai! Tá, 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 tá Não, no quarendão estremecendo Tá, tá, tá descendo Alô, Ht! Alô, Ht! Tá, 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 desce Tá, tá, tá descendo E o paredão estremecendo Tá, 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 descendo E tá, tá, descendo Alice Tá, 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 tá Desce, tá, tá, tá E o paredão estremecendo Tá, 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 descendo Tá, tá, descendo Tá, 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 descendo Quando o grave tava É ela, né? É você mesmo Senhoras e senhores Ela chegou muito antes de todos nós Quando Carla Pérez e Débora Brasil Tava chegando, ela já está A professora, a pró Senhoras e senhores Luciana Costa Desce, negona Bora, bora Tá, tá, descendo Tá, 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 descendo Tá, tá O paredão estremecendo Tá, 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 descendo Tá, tá, descendo E quando? Muitas palmas Mas respeita a mina O rap Resenha na favela É sempre suave Bebida à vontade Muita diversão E o pão da quebrança Vai no chão Eu gosto disso Pernambuco Que coisa boa Vai Só de casa, só de boa, posturada e calma Recebendo tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem a perna, pode ser Lembra, bota de quebrada, então tem uma visão Mas que ela demora e mais respeita a vida Frascada, mente que o não é não Resenha na favela, sempre zoando Bebida, com vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeira tá balançando Tudo tá comendo E o Walter Gabriel Mais do chão, bebe Vai Mais do chão, bebe Mais do chão, bebe Chão, bebe Chão, bebe Mais do chão, bebe Só, só Mais do bad Mais do bad Chão bebê, chão bebê, chão bebê, mas chão bebê Ah, como eu gosto disso Só de cá, só de boa, posturada e calma Observando tudo com o meu mambo na mão Grave tá batendo, tem rabeta, balançando Tem baloca de quebrada, então pega a visão Mas que ela demore, mas respeita a mina É tratadamente que o não é não Desenhando a favor, sempre suado Bebida, a vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrado Chão, joga legal, chão, chão Vai chão bebê É mais uma do GZ Vai chão bebê Bora, bora Chão, chão, chão Vai chão bebê Gostou faz barulho? Jando de ar O que a silêncio O centro de manhã Ô, novinha malvada Quer ir lá pra casa Fazer uns proibidos de luz apagadas Sabe que eu sou crê E não despeço, não Pode vir sem roupa E sem claração Tu vai ficar de perna plana Depois que eu te pego Aqui em cima da minha cama Tu vai ficar de perna plana É lógico que essa malvada se apaixona Tu vai ficar de perna plana E se eu te pego aqui em cima da minha cama Vai jogar de ladinho, de frente, de costa Ela vai jogar de ladinho, de frente, de costa Ela vai jogar, vai jogar Ô, novinha malvada Quer ir lá pra casa Fazer uns proibidos de luz apagada Sabe que eu sou crê E não despeço, não Pode vir sem roupa E sem claração Tu vai ficar de perna plana Depois que eu te pego em cima da minha cama Tu vai ficar de perna plana É hoje que essa malvada se apaixona Tu vai ficar de perna plana Depois que eu te pego em cima da minha cama Ela vai jogar de ladinho, de verde, de joga Vai jogar de ladinho, de frente, de costa Ela vai jogar de ladinho, de frente, de costa Ela vai jogar de ladinho, de frente, de costa Vai jogar, vai jogar Tu vai ficar de perna plana Depois que eu te pego em cima da minha cama Tu vai ficar de perna plana É hoje que essa malvada se apaixona Sim Agora não deu nem pra... Foi tanta gente fazendo certo Que não dava nem pra ver direito Quem tava fazendo melhor Aí a gente vai fazer uma vezinha Sem a gente tá dançando Pra gente poder ver Quem tá se destacando Pode ser? Pode ser? Vamos ver na pose Vamos ver na pose Faz a pose Olha o close Olha o fresh Faz a pose Essa menina é longa Descontrolada Tem um brilhão Soca, soca Repola, repola Brilhão, soca, soca Repola Brilhão, brilhão, soca, soca Repola Peraí, peraí que eu já vi Eu já vi A ela ali Que tá de cabelo ruim Ela ali Ela de preta Que tá perto da grade Ela, ela Isso Vai me dizendo, viu? Meninas Eu não vi você fazendo Você tá fazendo Essa menina Essa menina é longa É longa Essa menina é longa É longa É longa E essa menina é longa São caçadeiro Venha, 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 venha Passou no teste Venha, simbora Agora tem ela ali atrás Você vai vir É você Sim De crópia, de azul, verde, não sei o que que é Cuidado, cuidado pra não se machucar Deixa ela vir também Ela aqui, ó Ó a louro Ela também, ó Isso, ela Aí do lado de cá Quem é? Ela de vermelho? Venha você de vermelho, meu filho É você mesmo, mulher Agora venha pela frente, né? Quer vir pelo lado, é? Venha Ela mesmo, deixa ela vir Tem mais alguém do lado de cá? Você viu? Foi tanta gente fazendo de vermelho Ela de vermelho? Eu vou confiar em vocês, hein? Porque eu não vi Venha, venha Ajuda a minha produção Ela de vermelho Venha, venha Eu disse não me chame, não Não me chame não, meu E eu te sinto Deixa a bichinha, deixa a rir Deixa, deixa Pega Senhoras e senhores Agora que chegaram todos aqui em cima Eu não quero nem saber o que é que vai dar Porque tava todo mundo dançando Você tá o mais animado, tá o mais assanhado Um, dois, um Essa mina da louca tu sabe de nada Descontrolado, brilho, brilho Brilho, brilho, soca, soca É bola, é bola, é bola Brilho, brilho, soca, soca É bola, é bola, é bola Olha a pose, olha a pose, olha a pose Olha a pose, faz o cruz, dá o flash Olha a pose, dá o cruz, dá o flash Essa mina da louca tu sabe de nada E eles vão dar Brilho, brilho, soca, soca Peraí, peraí Agora vamos organizar o baba O baba lá em Salvador, na Bahia É o futebol, é a pelada Ô balé, vamos deixar só os... Os cinco Ô Letícia, qual é a fofoca aí? Se concentra na dança, mano Vamos deixar os cinco na frente Quem passar vai ficar na turnê 2024 direto, hein Vai viajar com a gente todo o Brasil Vai fazer uma viagem na Europa, nos Estados Unidos Essa mina da louca tu sabe de nada Pura, descontrola Brilho, brilho, soca Brilho, brilho, soca Brilho, brilho, soca, soca É bola Brilho Faz a pose, olha o close, olha o flash Faz a pose, olha o cruz, olha o flash Essa mina tua louca tu sabe de nada Pura, descontrola Brilho, brilho, brilho Rebola, rebola Brilho, brilho, soca, soca Rebola, rebola Rebola, rebola Brilho Vamos começar agora a baixaria Eu vou passando a mão Lá aí E vocês vão dizendo Se fica no balé ou se não fica no balé Pode ser? Vai ser até o número 5 daqui pra lá Pode ser? Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Rolou um empate, hein? Rolou um empate com 5 e com 2 É verdade esse bilhete, não é verdade? Vamos deixar o 2 e o 5 pra gente desempatar? Vem cá 5 Vem cá 2 Vamos desempatar esse baba aí, viu? Eu disse essa menina no mundo dos homens de Número 2 Entendeu? O brilho, brilho Da miséria é guerra É guerra O brilho, brilho, soca, soca Rebola, rebola Tom brilho, brilho, soca, soca Rebola, rebola Tom brilho, brilho, soca Descontrolado Tom brilho, rebola Rebola O brilho, brilho, soca, soca Rebola, rebola Tom brilho, brilho, brilho Sou da rua, voca, voca, voca Sou da Bahia, do Roto Papá Sou inteira na harmonia Eu sou da galera Do Roto Papá Ninguém se dá, ninguém tolera E o meu surim te atrai Ninguém se dá, ninguém tolera A energia é tão sincera Me deixa todo agrapeado O meu sonho é salvador O harmonia se surgiu Agastrando Atenção, Goiana Alô, alô Pernambuco Olha a coreografia aí Opa, pa, pa, pa Pode parar Porque o rosto vai passar Opa, pa, pa, pa Pode parar Porque o rosto vai passar Oandeiro anda É pra jogar A mãozinha e chacoalhar Oandeiro para o lugar É pra jogar Vamos do mundo pra lá Bora Bora! Galera, a energia é tão sincera Me deixa todo arrepiado A harmonia se surgiu Arrastando multidões Vou fazer a coreografia juntos Por favor, vamos juntos Vamos juntos Vamos parar porque o rodo vai passar Gostei, negão Vamos parar porque o rodo vai passar Quando eu ando É pra jogar Eu não vim Deixa calhar Quando eu ando É pra jogar Coreografia geral, geral, geral Eu ando Bora pra lá Bora pra lá Eu ando Eu ando Rio de Salvador Eu ando 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 Aconteceu O quê? E quem não viu A nova dança Aconteceu Quem não viu E quem não viu Mas se eu pedir você me dá Você me dá Mas se eu pedir você me dá Um pouquinho de amor Um pouquinho de amor Mas se eu pedir você me dá Você me dá Mas se eu pedir você me dá Você me dá um pouquinho de amor Eu disse mega maluca Solteira Eu disse mega maluca Xumaga e vacila Eu disse mega maluca Solteira Xumaga e vacila Maluca Peraí, peraí, peraí Um, dois, três Oh mamãe Oh mamãe Está tão frio É fogo É fogo É fogo É harmonia no avanço comandando o povo É fogo É fogo É fogo É fogo É fogo Perta Ou que acidez No centro de Goiânia Se joga a dor Eu sinto uma grande emoção aqui dentro de mim Com o peito, alegria, não posso nada pra controlar Quem me pode, me chama Eu tenho o seu e vou seguindo com fé Seja o que Deus quiser Maravilha mesmo, eu fico na pé do pé A abertura vem pra cá Se não vem essa folia Quem gostou do nosso encontro, sonha Comando, 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 comando Tá passando o ano no jantar E eu sinto uma grande emoção aqui dentro de mim Com o peito, alegria, não posso nada pra controlar Quem me pode, me chama Eu tenho o seu e vou seguindo com fé Seja o que Deus quiser Maravilha mesmo, eu fico na pé do pé A abertura vem pra cá Alô, Emerson! Um abraço, querido! Comando, 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 comando Tá passando o ano no jantando Leva, levando Leva, levando Leva, levando O comando, 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 comando A harmonia da salva do dia E a abertura vem pra cá Se não vem essa folia Que tá no comando Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bora, bota a mão pra cima Bora, bota a mão pra cima E a abertura vem pra cá Lá, comando, comando, comando Bota a mão pra cima E a abertura vem pra cá E a abertura vem pra cá A harmonia da salva do dia Coisa linda, gente Agradecer a prefeitura De Goiânia Fecha, Verão, Goiânia Todos que estão aqui Na praia De carne de vaca Ao prefeito Eduardo Honório Ao secretário de turismo Roberto Pereira A Star Produções Deixa um beijo pro Pablo Que fez essa festa Juntos com a gente Uma salva de palmas E muito barulho Pro Rei dos Reis Senhor Jesus Cristo De Nazaré Que Ele abençoe nosso ano Abençoe cada um de vocês Muito obrigado De verdade Por esse encontro Dia 3 de fevereiro A gente se encontra de novo Muito, 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 muito obrigado 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 Pernambuco Se é pra viver Vambora lá Cada segundo Abre-se-á Então pra que Deixa passar Esse é o momento De extravasar É rua É gueto É rola Que é todo mundo É rua É gueto É rola Que é todo mundo Vou botar o grave Vou botar o grave Vou botar o grave Vou botar o grave Pra que Deixa pra amanhã Se a folia É agora Vou botar o grave Vou botar o grave Pra agora Que hoje a gente não tem hora Vou botar o grave Vou botar o grave Vou botar o grave Deixa pra amanhã Se a folia É agora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bora Coisa linda, gente Muito obrigado Se é pra viver Diver-se-á Cada segundo Abre-se-á Então pra que Deixa passar Esse é o momento De extravasar É rua É gueto É rola Ô, menina É gueto É gueto É gueto É rola Bota a mão pra cima Todo mundo Sai do chão E bota o grave Pra agora Que hoje a gente não tem hora É bom E bora Ô, bora Ô, bora Pra que Deixa pra amanhã Se a folia É a galera Ô, bora Ô, bora E bota o grave Pra agora Que hoje a gente não tem hora Ô, bora Ô, bora Ô, bora Ô, bora Amanhã Se a folia É a dor Ô, bora Ô, bora Ô, bora Ô, bora A mãozinha pra cima A mãozinha pra cima Na palma da mão Bora Bora Vai, 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 vai Vem pra agora Que hoje a gente não tem hora Que hoje a gente não tem hora Que hoje a gente não tem hora Ô, bora Ô, bora Pra que deixar pra amanhã Se a folia É a galera Ô, bora 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 Tchau, tchau, tchau.